Oi gente, muito bom dia! Está no ar o programa Bem Assim, a gente está com um programa maravilhoso pra você. A gente já está aqui no estúdio com representantes do Instituto Brasileiro em Línguas, eles que receberam pelo segundo ano consecutivo o selo de excelência em franchise. Além disso, a gente também vai ter música aqui, o rapper Nelson, e a gente já está se preparando para o Dia das Mães. Quer dicas de como fazer o presente dela? Então fica ligado aqui no programa Bem Assim, que a gente vai passar tudo pra você daqui a pouquinho. A gente inicia o programa de hoje chamando você pra ficar ligado aqui na programação da TV Mar. Então se você precisa sair, mas quer continuar assistindo a nossa programação, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai conseguir assistir a nossa programação de qualquer lugar em que você esteja. A gente também está passando ao vivo no canal, no portal Gazeta Web. Acessa lá, é o www.gazetaweb.com e começa a assistir a nossa programação também com uma excelente qualidade e você também vai poder ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em Alagoas através do maior e melhor portal aqui do estado. Agora a gente também tem os nossos perfis na rede social. É só acessar lá o nosso Instagram, também o Facebook, o Twitter e também o canal da TV Mar. Você entra lá no nosso canal e vai poder acompanhar e assistir quantas vezes quiser e em que horário você quiser. Todos os nossos programas, as nossas matérias especiais, tá bom? Agora a gente já está aqui no estúdio com Alcione Guzmão. Ela que é a empresária que está à frente do Instituto Brasileiro de Línguas que recebeu pelo segundo ano consecutivo o selo de excelência em franchise. Pois é, e a gente já está aqui posicionada exatamente para conversar, porque é uma empresa genuinamente alagoana, não é isso? E vocês já estão, inclusive, exportando franquias para todo o país. Muito bom dia, Alcione, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que satisfação enorme receber mais uma vez esse selo. Inclusive, olha ele aqui, o troféu, não é isso? Isso, nós fomos chancelados pela Associação Brasileira de Franchising, que é a organização que trabalha com todos os, com franchising no Brasil, todas as franquias do Brasil que são associadas à associação, elas têm uma credibilidade maior no mercado. E esse selo veio trazer para a gente mais um ano de credibilidade no mercado de franchising, levando daqui de Alagoas para todo o Brasil o nosso Instituto Brasileiro de Línguas. Pois é, você estava me contando que apenas duas empresas aqui do Nordeste receberam esse selo, não foi isso? Exatamente. Aqui do Nordeste, só nós, quer dizer, no nosso setor, no nosso segmento, só o Instituto Brasileiro de Línguas que foi chancelado esse ano pela ABF, com selo de excelência. Pois é, e aí, eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa. Você estava me contando ali nos bastidores, gente, essa iniciativa de abrir o IBL, né? Fala um pouco sobre essa iniciativa, como foi para você entrar no ramo da educação, no ramo de idiomas? É um segmento bem difícil de trabalhar, extremamente competitivo atualmente, mas é encantador fazer com que uma pessoa consiga se alfabetizar em um outro idioma. Então, esse é o objetivo maior do Instituto Brasileiro de Línguas, é a comunicação em outros idiomas. E você estava me contando que você já tem 26 anos, na realidade, no mercado, aqui em Alagoas. E há 10 anos, é isso, que vocês começaram a trabalhar com franquias? Nós formatamos a nossa empresa em franquia, 10 anos atrás, e há 8 anos nós estamos associados à Associação Brasileira de Franchising. Então, começamos o nosso franchising mesmo a partir do momento que entramos na associação. E eu queria que você falasse sobre essa experiência, Alcione, o que é abrir franquias em outros lugares, em outros estados, aqui? É uma experiência bastante desafiadora. A maioria das franquias, elas vêm de sul e sudeste para a gente, aqui no nordeste. Esse caminho contrário é bem difícil para a gente fazer. A gente precisou passar por muitas barreiras. Uma das maiores barreiras que nós encontramos foi a questão do sotaque, dentro de um segmento onde a gente trabalha com comunicação. E isso foi bem forte, mas o Instituto Brasileiro de Línguas conseguiu, nós conseguimos trabalhar todas as áreas do negócio, desde a parte do pedagógico, administrativo, comercial, e estamos aí com negócios e escolas distribuídas em todo o Brasil. Eu queria que você falasse sobre o que é essencial para conseguir esse sucesso. Muito trabalho, muita dedicação e muita resiliência. É preciso muita força, muita dedicação e acreditar naquilo que a gente faz. E também uma coisa bem forte, bem importante, é acreditar nos profissionais da nossa terra. Nós temos excelentes profissionais aqui e a gente encontrou esses profissionais que nos ajudam até hoje, estão conosco e enfrentando todas essas barreiras. E vocês precisam então se deslocar, já são 26 unidades do IBL, a gente espalhada em todo o país, não é isso? Sim. E aí eu queria que você contasse, vocês se deslocam daqui a cada vez que vocês vão abrir uma franquia em outro lugar? Como é essa experiência, esse contato com as pessoas de outros estados, com outras culturas também? Sim. É feito todo um estudo, quando um candidato quer abrir uma franquia, ele entra em contato conosco, geralmente através da Associação Brasileira de Franchise. E aí tem todo um procedimento para que a gente possa transformar esse candidato num franqueado. E nós temos nossos departamentos que quando inicia um negócio a gente dá todo o suporte, desde a abertura e o acompanhamento, a sequência de acompanhamento constante. Pois é, e o que é necessário também, porque vocês não podem jamais também deixar, acho que é uma grande preocupação de repente de vocês também, é não deixar que a qualidade dos trabalhos de vocês caia, não é isso? Exatamente. É um trabalho contínuo de controle de qualidade. Exato. Os nossos franqueados, nós costumamos dizer que eles são os nossos controle de qualidade, né? Eles costumam apontar sempre onde estão os problemas, as dificuldades, então são nossos colaboradores também. Mas nós temos todas as nossas equipes, né? Que a gente faz toda essa parte de controle de qualidade, isso é fundamental. Eu queria que você mostrasse aqui para que o nosso câmera pudesse focar aqui. Olha só, esse é o selo, o troféu pelo segundo ano consecutivo, né? Que eles receberam, que é o selo de excelência em franchise em 2018, esse aqui, né? Exato. E já é o segundo ano, então o orgulho só aumenta, Alcione. Com certeza, o orgulho só aumenta e isso significa que nós temos excelência naquilo que fazemos. Exatamente. Excelência no negócio, como franquia, e excelência no serviço que a gente oferece ao consumidor final, que é o nosso aluno, né? O franqueado estando bem satisfeito, feliz com o negócio dele, é um reflexo do que o aluno tem sentido em sala de aula e o resultado disso. E você estava, ela estava me contando, gente, ali nos bastidores, que na realidade ela antes era do ramo de gado. Olha só que diferença. Ela era do ramo de gado e decidiu, então, abrir uma escola de idiomas. Você sentiu um impacto muito grande? Qual foi o principal impacto? A diferença maior é lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, né? Isso é bem complexo, bem difícil, mas é encantador também. Então, junto com o meu sócio, nós conseguimos trazer o IBL para o patamar que nós estamos hoje, né? Então, foi um caminho bem difícil, bem complicado, mas é desafiador, mas é encantador também. Pois é, eu acho importante também a gente frisar o seguinte, eu estava conversando já nos bastidores e, como você bem disse, são 26 anos já que vocês estão no mercado. Em 26 anos, com certeza, a metodologia, o jeito de se ensinar línguas já deve ter mudado. E aí, como é todo esse processo? Qual foi, na realidade, a principal mudança? E como é todo esse processo de estar sempre se atualizando, sempre dentro daquilo que o mercado exige? Exatamente. A língua é viva, né? Então, ela se move, se movimenta constantemente. E é preciso que nós estejamos atentos também a toda essa modificação que tem acontecido. O advento da internet, quebraram-se as barreiras da comunicação. Então, assim, muita coisa mudou. E nós precisamos trabalhar e estudar e pesquisar muito e constantemente técnicas que facilitem o aprendizado de um adulto para um novo idioma. Pois é, o que também é uma diferença, né? É diferente você lidar com um adulto, é diferente você lidar com uma criança. A partir, na realidade, de que idade é necessário? É importante que se comece a aprender um novo idioma? A partir dos três anos, é uma fase fundamental para que você possa conseguir adquirir um novo idioma, né? É fundamental. Mas aí, ao longo do tempo, é preciso que mantenha-se trabalhando esse idioma para que ele fique vivo na memória, né? Afinal, a gente mora num país que fala 24 horas o português. Então, o segundo idioma é necessário que você faça essa manutenção depois do aprendizado, né? E há uma diferença entre, na metodologia, entre ensinar uma criança, um adulto, um idoso, um jovem, também um adolescente? Existem, são diferentes, são formas de ensino diferentes, né? Para adultos, a gente trabalha com a progressão contínua da comunicação. Então, à medida que o aluno vai aprendendo o novo idioma, ele vai eliminando o idioma materno do vocabulário dele e é só essa continuidade de aprendizado que ele vai adquirindo a fluência no idioma. Com criança, a gente trabalha de forma diferente, né? A gente trabalha de forma mais lúdica, para que eles possam assimilar e aprender o segundo idioma de forma mais natural possível. Uma criança que inicia, então, uma segunda língua aos três anos de idade, mais ou menos, com quantos anos ela já vai estar falando fluentemente? Dá para dar um... Tem, com certeza. A medida que ela vai aprendendo, ela já vai falando e, nessa fase, eles adquirem um idioma, como a gente pode falar assim, mais limpo, sem o sotaque do estrangeiro. Um adulto falando uma língua estrangeira, quando ele aprende já depois de adulto, ele vai ter o sotaque estrangeiro, não tem jeito. Com a criança, a coisa funciona diferente, então, ela perde sotaque de estrangeiro. Então, ele começando aos três anos, com 10, 12 anos, ele já está bem fluente, já tem um inglês ou um outro idioma também, de forma que ele pode se comunicar de forma bem tranquila. Pois é, e aí vocês têm, na realidade, seis idiomas que vocês ensinam lá no IBR, né? Quais são eles? É, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês. Japonês. Também. É uma língua realmente que tem começado a crescer? Sim, sim. Existem muitas pessoas que têm interesse em aprender o japonês. Aqui na nossa região nordeste, o local onde a gente tem uma maior procura é em Recife. As escolas de Recife, eles têm uma grande procura por japonês. E na região sul e sudeste de São Paulo e Rio de Janeiro também. Tem uma procura boa por esse idioma. E foi fácil conseguir encontrar alguém que falasse japonês aqui, pudesse não só falar. Uma coisa é falar, né? Sim. Outra coisa é saber ensinar, saber passar o idioma para outras pessoas. Foi fácil conseguir encontrar pessoas que soubessem passar o idioma, sim? Não é fácil, né? É um processo complicado, é um processo difícil. Mas a gente encontra, sim, em todos os lugares tem pessoas falantes de todos os idiomas. E aí a gente também busca em faculdades, em universidades fora daqui, né? Para que a gente possa trabalhar a forma como ensinar esses idiomas, a forma como a gente coloca tudo isso no nosso material, estudado e pesquisado por pessoas, por nativos também, né? E de universidades e faculdades fora daqui. Pois é. E qual é o ponto-chave de vocês, Alcione? Qual é o segredo que você podia dar para a gente? O segredo é a gente trabalhar com essa progressão contínua da comunicação, tá? A gente utiliza técnicas de neurolinguística que facilitam o aprendizado do aluno, do adulto, nesse processo de aprendizagem de um segundo idioma. Então, assim, aquelas escolas tradicionais que você sai da escola sabendo escrever um texto em inglês, sabendo ler, mas aí você, na hora do principal, na hora de falar, você não consegue. Então, nós priorizamos, o Instituto Brasileiro de Línguas prioriza a comunicação. Ela faz parte da nossa metodologia desde a primeira aula. Então, na primeira aula, você já consegue sair falando sem frases no idioma que você escolheu. E isso é fantástico. Pois é. Eu acho que, na realidade, depois do Netflix, eu acho que foi um grande marcador de águas para o... Principalmente para o inglês, na realidade, né? Eu acho que muita gente, tem muito jovem, principalmente, muito vidrado em séries, e que gostam de assistir as séries no original, da forma que realmente foi feita. Eu não gosto de colocar a legenda, não gosto de colocar a dublagem, enfim. E isso tudo ajuda? Vocês acabam também utilizando dessas ferramentas para poder... São recursos que nós utilizamos, que a gente indica, que o aluno trabalhe também. Hoje, é uma facilidade muito grande de você ter contato com outro idioma através da internet, através de vários canais, né? Dá para trabalhar tranquilamente e incentivar os alunos a ouvirem, a falarem também. A gente, o nosso lema é Viva o Mundo Sem Legenda. Pois é, é verdade. Olha, está aqui, gente, mais uma vez, o selo de excelência em franchise que o Instituto Brasileiro de Línguas recebeu pelo segundo ano consecutivo, não é isso? E eu gostaria de agradecer a sua participação e desejar a vocês muito sucesso, que vocês continuem ainda com muito sucesso, levando o nome aqui do nosso estado, porque eu acho que isso é o mais bonito, né, que a gente pode citar. É que vocês levam o nome do estado da gente para fora e começam a exportar, olha aí, 26 estados já com a franquia do IBL, levando o nome do nosso estado à frente, não é isso? Muito obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim. Volte sempre que você precisar. Obrigada. Também sucesso. Obrigada. Agora a gente vai, gente, para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente vai preparar tudo aqui para que você, em casa, possa fazer o presente da sua mãe. Já está chegando o domingo aí, se não está pronto, aproveita que a gente vai dar as dicas.